A população que vive ali perto da BR-135, região sul do estado, resolveu pôr-se a trabalhar. Fizeram uma capina no entorno da BR para tentar melhorar a visibilidade e diminuir o número de acidentes. E agora já estão até pensando em avançar no trabalho lá. Dani Leite traz as informações para nós. Os moradores chegaram a pedir a pó da Aldenite. Cansados de esperar, resolveram pôr a mão na massa. Essa obra era uma obra que era direcionada ao Aldenite. Mas como o Aldenite não teve a iniciativa de fazer isso, nós juntamente com toda a população aqui da região estamos fazendo esse trabalho hoje. Esse trecho é muito utilizado por caminhoneiros para o escoamento dos grãos, que saem de Uruçuí, no Piauí, e Balsas, no Maranhão, para outras regiões do país. Eles afirmam que essa poda é necessária para melhorar a visualização de motoristas e caminhoneiros. Esse trecho aqui, chegando na ponte do Rio Burgué, estava intransitável. As carretas estavam passando, os nossos carros, a gente que convide muito o município do Mané e Mídia, a gente tinha que dar esse pontapé aqui, porque estava impossível o tráfego aqui, principalmente quando passa as carretas. Uma tinha que parar para a outra poder passar e muitas vezes tinha que dar ré, porque tinha local aqui que estava fechado demais. Mas o esforço coletivo não para por aí. Os moradores já estão planejando uma operação tapa-buracos. Eles pretendem utilizar restos de asfalto para cobrir alguns buracos. O trabalho de poda na BR-135 revelou problemas ainda mais graves na rodovia. Com a poda, com a limpeza, a gente está vendo, a estrada está apresentando graves problemas. Como acabamos de ver aqui agora, é uma rachadura culminando já com um desabamento aqui da lateral da estrada. Então, o acostamento aqui, as autoridades já tem que tomar uma providência e chegar aqui em Roca. BR-135, sul do estado do Piauí e os moradores tomando conta ali daquele trecho. Eu vou falar com a Gorete Santos, porque ela está no DENIT e vai nos dar uma posição melhor sobre o que é que pode ser feito em relação a essa rodovia. Gorete Santos, boa tarde para você. Esse problema já é de conhecimento do DENIT, Gorete? Boa tarde, Joel. Sou você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Em parte, sim. Nós estamos aqui na superintendência regional do DENIT. Vamos conversar com o superintendente Belmar Bastos. Ele já antecipava que, na verdade, segundo ele, esse pedido de poda não teria chegado ao conhecimento dele, mas há, sim, uma previsão de restauração, já um planejamento para isso de fato. Por que isso ainda não ocorreu? Boa tarde. Boa tarde, Gorete. Boa tarde, Joelso. Deixa eu separar essa BR-135 em dois segmentos para vocês entenderem melhor. Nós temos o segmento de Eliseu Martins, que vai no sentido do sul do estado, ali para Bom Jesus, que desde o ano passado a gente tem trabalhado nesta rodovia, que era onde teve vários acidentes com várias mortes, em 2017, por conta daquele desnível que existia. E o ano passado nós fizemos ali o alargamento de 84 quilômetros, partindo de Eliseu Martins, no sentido de Bom Jesus, e estamos prosseguindo com esse serviço, só que agora vindo de Bom Jesus, no sentido de Eliseu Martins, porque lá perto de Bom Jesus tinha uma curva chamada Baixão das Ovelhas, que estava dando muito acidente, e nós resolvemos mudar o ataque da obra para vir de Bom Jesus, no sentido de Eliseu Martins. Então, de Eliseu Martins, no sentido da divisa Pio e Bahia, está equacionado. Tanto é que a gente diminuiu consideravelmente os acidentes naquele segmento. De Eliseu, no sentido de Floriano, aí a burocracia do serviço público, principalmente federal, que é perversa, falou mais alto. Nós fizemos o levantamento desse trecho e mandamos para Brasília, porque lá vai ser um crema, é um contrato de restauração e manutenção de cinco anos, que esse projeto é feito pelo DENIT-SED. Quando ele chega em Brasília, entra numa fila, e o nosso levou um ano para devolver esse projeto. Um ano. Ficou um ano. Nós agora estamos na fase de licitação, estamos na fase final da licitação, escolher a empresa que vai fazer a recuperação e restauração desse 172 quilômetros que vai de Jerumeia até Eliseu Martins, que inclui esse trecho próximo à ponte ali sobre o Rio Gugué, que estava com a vegetação muito alta. O que é que acontece nesse tipo de serviço? Nós vamos fazer asfalto novo em vários segmentos dessa rodovia, vamos fazer a roçada mecanizada ao longo de toda ela, com a limpeza, recuperação de drenagem e caiação. Então vai ficar uma estrada novia em folha. A partir daqui, eu acho que mais uns 10, 15 dias, a gente deve estar citando esse contrato com a empresa, que está ganhando a licitação. Infelizmente, João Elson, nós não podemos fazer serviço sem licitação. Nós não podemos chegar lá ao nosso bel prazer, quem dera fosse assim, chegar e dizer, olha, vamos fazer esse roço aqui. Não funciona assim no serviço público. Nós temos que ter uma licitação, temos que ter inicialmente um projeto, uma licitação e recursos para fazer frente a este contrato. Nós temos o recurso, nós vamos investir ali 62 milhões nos próximos cinco anos, nesse segmento de 172 que vai de Jeromênia a Eliseu Martins. Mas até lá, não era possível fazer algum trabalho emergencial, pelo menos em relação a capim e os buracos que eles estão reclamando? O buraco nós já conseguimos, embora não tenha contrato de manutenção naquele segmento, nós conseguimos fazer antes do inverno. e essa semana nós estamos provavelmente tapando esse buraco antes da assinatura desse contrato de recuperação. A gente, o que a gente pode fazer é antecipar mais ainda essa licitação, que ela está com um pouco mais de 60 dias que está iniciada, concluir o mais rapidamente possível, contratar a empresa e fazer já o serviço que tem que ser feito naquela rodovia. Muito obrigada, então, superintendente do DENIT, aqui no Piauí, trazendo importantes informações. Ibama Bastos, perdão, Ibama Bastos, aí se comprometendo, Joelson, em relação à recuperação deste trecho, que ainda falta, da BR-135, já com previsão agora mais próxima nesse processo de licitação. Está certo, Gorete Santos. Quero agradecer a você, Gorete. E antes da gente se despedir aqui do doutor Ibama Bastos, queria apenas saber dele, porque nós recebemos aqui uma reclamação de telespectador, falando de uma baixa que tinha na BR-343 entre Teresina e Autos. E a informação que nós tivemos é que já houve essa recuperação dessa parte, desse trecho que estava oferecendo risco lá aos motoristas pelo DENIT. Queria saber se o DENIT tem planos de recuperação de outros trechos que estejam em andamento e que tem sido alvo eventual da reclamação dos motoristas. Doutor Ibama. Joelson, essa depressão que houve ali, um recalque, na verdade, na BR-343, logo depois de Autos, foi corrigida imediatamente após nós tomarmos conhecimento. Foi feita uma recuperação daquele segmento e nós estamos aí com a manutenção nesse trecho até Luiz Corrêa, com tapa-buraco, e estamos montando uma licitação para fazer um asfalto novo nesses pontos que estão abrindo um buraco. Por exemplo, ali próximo à casa de Major César, não dá mais para fazer tapa-buraco. A gente faz um tapa-buraco hoje, na primeira chuva que acontece, aparece mais buracos. Então, nós vamos frezar aquele asfalto e fazer um novo nesses pontos que é ali na próxima Major César, na zona urbana de Alça, na zona urbana de Campo Maior e próxima a Piripiri. Então, esses pontos, nós vamos, repito, fazer um asfalto novo e fazer toda a manutenção nessa rodovia com o contrato novo que nós estamos iniciando na licitação agora. Bom, eu queria até pedir ao Joelson, já que a gente está aproveitando a oportunidade, para tratar também da questão da 316 aqui em Teresina, na saída sul da capital. A gente sabe do grande problema da duplicação dessa rodovia. Recentemente, o DENIT acenou com a possibilidade de reincindir esse convênio com o DR e retomar para si novamente a responsabilidade sobre esse trecho. Já se tem uma resposta do DENIT nacional acerca disso? É, nós mandamos, nós fizemos um relatório contando todo o histórico desse convênio, das duas duplicações, tanto da 343, no sentido de Alço, como da 316 no sentido de Demerval Lobão. Encaminhamos a direção geral com o nosso posicionamento e estamos esperando a definição do diretor-geral, que depende dele, porque o convênio é assinado com o DENIT nacional. De outra parte, nós estamos hoje mandando para Brasília, solicitando a aprovação da licitação, a autorização da licitação, perdão, para fazer a duplicação logo após esse trecho que está entregue ao governo do Estado, até Demerval Lobão, numa extensão de 20,16 quilômetros, que a gente vai, tão logo o DENIT sede a autorização, nós já temos recurso em caixa, 30 bilhões para fazer face a essa despesa esse ano, tão logo o DENIT sede nos autoriza a solicitação, vamos proceder a solicitação para a contratação da empresa e fazer essa duplicação até Demerval Lobão. Realmente necessário, muito obrigada, portanto, então, superintendente de Mamabastos, trazendo aí a novidade, então, dessa duplicação no trecho que vai até Demerval Lobão. Joelson, normalmente a gente tem visto muitos congestionamentos dia a dia nesses 30 quilômetros entre Teresina e o município de Demerval Lobão. Joelson?